Hoje vamos falar de CPTS, um fundo que foi bastante demandado por vocês, que vem sofrendo no mercado secundário, considerando que hoje o fundo renegocia com uma relação PVP de 15%, ou seja, ele está com 15% de desconto em relação à sua cota patrimonial, então vale entender o que está acontecendo com o fundo. Fala pessoal, aqui quem fala é Pedro Dafico, analista CNPI e especialista em fundos imobiliários da Suno Research. Hoje trago para vocês mais um vídeo aqui no nosso quadro, o Raio Fiz. Lembrando que o intuito desse quadro é analisar e investigar com profundidade um fundo imobiliário para identificar suas principais características e especificidades, apresentando um breve ponto de destaque e ponto de atenção desse fundo. Então vale lembrar que, embora eu seja um analista certificado e possa realizar indicações formais, esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação. Portanto, então nesse vídeo vamos falar de CPTS, um fundo de cria da Capitane, que também possui uma estratégia voltada ao investimento em fundos imobiliários no portfólio. Lembrando que o seu regulamento estipula um investimento de, no mínimo, 67%, ou seja, dois terços do portfólio em CRIs e o restante em outros ativos. Então vale lembrar que o CPTS veio ao mercado em setembro de 2014, possui hoje 2,8 bilhões de patrimônio líquido e quase 386 mil cotistas, sendo o segundo fundo de CRI com a maior quantidade de cotistas na bolsa, atrás apenas de MXRF. MXRF foi um dos primeiros fundos que a gente fez aqui no Raio Fís, então eu vou pedir para o pessoal deixar aqui o link para que vocês possam ver e recordar também, tá bom? Bom, antes de adentrarmos nos principais pontos de destaque e de atenção de CPTS, vale apresentarmos alguns pontos de observação do fundo e da própria gestora, a Capitânia. Historicamente, a Capitânia vem exercendo um mandato bastante ativo em seus fundos, ou seja, realizando diversas movimentações de compra e venda de ativos. Além disso, também são conhecidos por serem bastante ativistas, ou seja, buscam realizar operações de consolidação de outros fundos imobiliários, como, por exemplo, foi realizada aquela emblemática consolidação dos fundos PVPR e BLCP em BTLG, uma operação que foi concluída no último trimestre de 2022. Dessa maneira, cabe ressaltar que, em função desse ativismo e da gestão ativa da Capitânia, boa parte dos rendimentos de CPTS foram originados via ganho de capital, tanto nas operações de CRIs, com compressão de taxa ou liberação da inflação retida, como na parcela do portfólio de fundos imobiliários. É importante ressaltar que há uma diferença entre a renda recorrente e a renda não recorrente, sendo que, quando não há margem para liberar ganhos extraordinários, a distribuição do fundo tende a ficar mais baixa, como o que foi e aconteceu nos últimos anos, sobretudo pelo arrefecimento inflacionário, que impacta diretamente nos rendimentos dos fundos com participação majoritária em IPCA. Então, quando a gente olha aqui o site do Status Invest, dá para anotar que ali, em 2020, 2021 e 2022, teve rendimentos crescentes, principalmente em função do IPCA, do crescimento do IPCA no período, onde chegou a bater quase dois dígitos, na verdade, superou dois dígitos, e isso influenciou positivamente os resultados do fundo no período, não só do CPTS, mas como todos os outros fundos que estão ligados ao IPCA. E depois desse período, teve um arrefecimento inflacionário, o que impactou negativamente o rendimento dos fundos, principalmente em função do que a gente trouxe aqui, que o CPTS tem uma necessidade ali de ganho de capital, que eu vou apontar ali adiante, qual que foi o percentual nos últimos anos. Então, outra coisa que é legal de observar é que, das 12 emissões que o fundo realizou, sete delas foram distribuídas pela XP, e sendo responsável por 83% de todo o volume líquido de captação realizado pelo CPTS. Assim, muitos investidores vieram pela força de distribuição da XP, o que motivado também pelas altas taxas de distribuição, que a gente pode observar nessa linha aqui, e o momento do fundo, até 2022, como vocês podem observar aqui, os rendimentos dos fundos estavam bastante atrativos, então isso acabou gerando alguns revés ao passeio do fundo, ou seja, a composição de cotistas de CPTS. Na prática, muitos investidores tendem a classificar o CPTS como um fundo de CRI com viés mais defensivo, só que isso não é uma definição 100%, é uma análise parcial, principalmente por considerar que há 30% do portfólio em fundos imobiliários. Inclusive, eu sugiro para vocês que verifiquem, ao longo do relatório gerencial, as posições investidas nos fundos imobiliários e quantos desses fundos que são conhecidos por vocês. Assim, vocês poderão observar que a Capitânia, eu vou até abrir para vocês, então vocês vão poder observar que a Capitânia, ela busca tomar mais riscos em algumas operações em fundos imobiliários, ancorando novos fundos quando eles vêm a mercado, ou mesmo arbitrando novos negócios mais específicos, considerando o valor de mercado, a cota patrimonial, por exemplo. Então, em resumo, eles buscam FIIs que são menores, onde eles conseguem montar uma posição majoritária naquele fundo e assim realizar movimentações de incorporação, visando o ganho de capital aos fundos que são geridos pela Capitânia. Como vocês podem observar aqui, isso aqui é a participação dos fundos que são geridos pela Capitânia, não só o CPTS. A Capitânia possui diversos outros fundos. Então, por exemplo, esse fundo aqui, o General Shopping, a Capitânia possui como um todo 35%. O CPLG, que é um fundo da própria Capitânia, quase 80%. HSRE, que é um fundo da HCI de Real Estate, possui 26%. Esse VVMR, 69%. O CPSH, fundo de Shopping da Capitânia, 26%. 1,11%, quase 13%. Então, se você for observar aqui, muitos desses fundos, eles são desconhecidos pelo mercado em geral, principalmente porque são adquiridos em ofertas restritas. Ofertas restritas são, via de regra, destinadas a investidores profissionais e investidores institucionais também. Então, acaba que esses movimentos de incorporação, de compra e venda de outros ativos, geram atritos no mercado como um todo. Porque imagina você que você fez toda a sua diligência e resolveu comprar um fundo imobiliário aqui, que está na posição. Aí vem um fundo, um outro investidor, possui uma posição relevante e solicita uma assembleia para deliberar aquela venda, aquela incorporação daquele fundo para um outro fundo. Então, acaba que gera esse tipo de atrito no mercado. Então, em linhas gerais, embora o book de CRIs do CPTS seja hoje mais tradicional, o contexto do fundo deve ser avaliado como um todo. Isso é, derivando também o risco médio da carteira de fundos imobiliários. Vale lembrar também que a carteira de CRIs do fundo é mais conservadora agora. Embora, no passado, eles tiveram operações mais desafiadoras, as quais foram diluídas com o crescimento do fundo ao longo do tempo. O que reforça a importância do crescimento dos fundos imobiliários para a redução dos riscos direcionais. Então, eu sugiro que vocês vejam aqui a página 7 do relatório gerencial, onde a gestão evidencia o histórico do fundo. O fundo está fazendo 10 anos esse mês passado. Então, eles trouxeram comentários bastante pertinentes sobre todo o histórico do fundo. E muitos investidores não vão lembrar que, no início, o CPTS teve um viés mais high yield, cooperação de desenvolvimento, tanto em ativos de residenciais quanto de loteamento. Então, ele fez essa migração para ativos de high grade, ativos mais defensivos, ao longo do tempo, principalmente depois de alguns eventos de crédito de default, que aconteceu ali em meados de 2016. Por exemplo, como vocês podem observar no relatório, nessa página 7 do relatório. Então, alguns investidores acabam se incomodando por esses fatos. Ou seja, pela análise parcial de CRIs, da carteira de CRIs, esquecendo que muitos dos FIIs são como produtos estruturados. Carregam riscos mais específicos e geram uma impressão equivocada do ativo, sem avaliar os riscos adicionais do portfólio como um todo. Bom, em relação ao fundo e seus principais pontos de destaque, a gente pode citar, em primeiro lugar, a taxa de administração de 1,5% ao ano, que é ligeiramente acima da média dos pares. Por outro lado, não há taxa de performance. Então, quando a gente faz, a gente acessou a planilha de fundamentos do fundo, as receitas, desculpa, as despesas operacionais, elas representaram 9,8% das receitas desde janeiro de 2020, que está dentro do que a gente julga apropriado, ou seja, entre 8% e 12%. Quando a gente soma as despesas financeiras, em função da alavancagem, as operações compromissadas, essa relação salta para 19,1%. O segundo ponto de destaque diz respeito a uma ótima comunicação que a Capitânia traz em seus relatórios gerenciais. Eles apresentam diversos dados relevantes para o portfólio, traz os highlights, traz os comentários da gestão, movimentações da carteira, as reservas acumuladas, a inflação retida, resultados que não foram realizados nos fundos imobiliários, a evolução desses resultados, trazendo o potencial de ganho de capital a ser realizado. Traz também a evolução da taxa ponderada em PCA histórica, traz as perspectivas do fundo, quais são os custos das operações compromissadas e o ganho líquido. Também tem uma planilha de fundamentos, então é bastante relevante todas as informações que a gestão traz, sendo o segundo ponto de destaque do fundo. Então eu vou passar aqui brevemente, só para vocês entenderem o que eu trouxe como segundo ponto de destaque. Aqui foram todos os highlights, aqui tem um resumo com o comentário do gestor, as movimentações da carteira, o resultado do fundo, a alocação do portfólio, tanto na carteira de crédito quanto na carteira de fundos imobiliários. Eles trazem o seu comentário com o cenário macro, o resultado do mês e as perspectivas do fundo no curto prazo. É super relevante você entender o racional do gestor antes de fazer qualquer aquisição de fundo imobiliário, para você entender o racional e ver depois de um tempo se esse racional que foi apresentado está sendo executado como foi proposto. Dentro dessas informações, o que é legal de trazer aqui nessa página, o que pode ser esperado para o CPTS daqui em diante. O histórico de default, como eu citei no início do vídeo, também é legal de observar o que que aconteceu no último mês de movimentações. Aqui mostra a evolução da taxa média ponderada da carteira. Praticamente três anos atrás a taxa média era 5,92%, IPCA mais 5,92%. Hoje, em função da reciclagem da carteira, ela alcançou 6,72%. Aqui, já em sequência, mostra o resultado incorrido, só que não foi distribuído, não foi realizado. Por exemplo, nesse caso aqui, a linhazinha azul claro, são os resultados dos fundos imobiliários. Então, se ele vendesse todo o book de fundos imobiliários, ele teria um resultado negativo para distribuir. Ou seja, não faz sentido fazer esse movimento nesse momento. E já, por outro lado, ele tem um resultado positivo no book de CRIs, que é o que a gestão tem feito, destravando o resultado no book de CRIs, para majorar o rendimento que vem sendo distribuído ao fundo. Também é legal de observar a carteira de CRIs em relação ao custo das compromissadas, para ver o ganho efetivo, o ganho líquido que foi apresentado. Até é legal de sugerir para outros gestores utilizar essa tabela como benchmark, porque apresenta, de fato, o ganho líquido em relação ao uso das compromissadas. Então, como vocês podem lembrar, ali em 2021, 2022, a Selic ainda estava em patamares mais baixos e com viés de alta. Então, o uso da compromissada foi bastante assertiva naquele momento, porque ela gerou valor, trouxe um valor adicional. Só que depois que o CDI chegou a R$ 13,75 e a inflação foi arrefecida, esse uso das compromissadas, ele não teve tanto efeito, não foi tão efetivo quanto foi no passado. Mas, mesmo assim, a gestão pondera aqui no relatório que o uso no acumulado tem sido positivo ao fundo. Aqui, como eu disse, aproximadamente 0,47%, ou seja, quase R$ 11 milhões. Enfim, o histórico da gestão é bastante relevante no que diz respeito à informação e à transparência em relação à comunicação de seus materiais. Como terceiro ponto de destaque, vale lembrar que 100% das operações hoje no book de CDI estão adimplentes, sendo que o último evento de crédito ocorreu há oito anos, em 2016, fruto do investimento em 2014, quando o fundo tinha um perfil mais aí, como eu comentei ali no início do vídeo. Como quarto ponto de destaque, hoje o portfólio de CRIs é voltado a ativos performados, já construídos, locados e com garantias em boas localizações, além de buscarem devedores de empresas ou fundos estados com baixo risco de crédito. Então, a gente observar aqui no relatório gerencial da carteira de CRIs, você vai observar que muitos desses devedores aqui são fundos imobiliários ou empresas reconhecidas no mercado. Por exemplo, XP Properties, XPPR, General Shopping, o Gazit, Maus, Vinci Shopping Centers, XP Industrial, enfim, são vários fundos imobiliários e outras empresas. HBR, Açaí, então realmente são ativos mais conservadores em relação ao risco de crédito da carteira. E dito isso, é importante lembrar que em função desse risco de crédito menor, o quinto ponto de destaque diz respeito a isso, possui um histórico relevante para as operações de crédito, superando testes e desafios enfrentados no mercado, principalmente nessa parcela high grid. Então, com o sexto ponto de destaque, você pode observar que a DRE é bastante estratificada e possui um fácil entendimento do que é ganho de capital, o que é liberação da atualização monetária, o que é juros, o que é despesa financeira, o que é despesa operacional, o que é com gasto com administração, enfim. Então, é o sexto ponto de destaque em relação à DRE do fundo. É bastante clara o seu entendimento. O sétimo ponto de destaque que a gente pode citar, que é um fundo base 10, portanto, é um fundo bastante democrático para os investidores em geral, tanto é que hoje ele possui a segunda maior base de cotistas de fundos de CRIs. Por outro lado, também vale ressaltar alguns pontos de atenção. Então, o primeiro ponto de atenção diz respeito às operações compromissadas do fundo, ou seja, sua alavancagem. Hoje o fundo possui 9,7% do patrimônio líquido em alavancagem, com um custo médio de CDI mais 0,7%. Então, se você lembrar, o BUC de CRIs do fundo, ele possui a parte majoritária em IPCA, que é o segundo ponto de atenção. 97% desse custo, 97% desse BUC de CRIs, ele possui uma taxa média de IPCA mais 6,72%. Então, existe um descasamento natural entre o custo das operações compromissadas, que é CDI, mais 0,07%. Então, como o CDI está em um patamar de dois dígitos, patamares mais altos, e a inflação ela deu uma arrefecida, esse ganho líquido ali, ele não é positivo, ele acaba gerando um resultado negativo para o fundo, embora seja um percentual de 9,7%, que a gestão pode resolver isso com a reciclagem da carteira, com a nova emissão de cotas, embora essa segunda alternativa não seja viável no momento pelo desconto de 15% em relação à cota patrimonial, como a gente pontuou no início do vídeo. Então, dentro dessa questão da taxa média de IPCA mais 6,72%, é crucial que a gestão continue realizando essa reciclagem do portfólio, como eles vêm fazendo, para majorar a taxa média da carteira, sobretudo pelo momento do mercado, hoje a gente vê uma NTNB de média 6,4%, então é super importante que a gestão consiga trazer taxas mais robustas para o portfólio, até para justificar o investimento em renda variável com um prêmio adicional em relação às NTNBs, e claro, sem majorar o risco médio da carteira do CPTS. Então, o terceiro ponto de atenção diz respeito ao ganho de capital. Como eu pontuei, o CPTS teve uma necessidade de ganho de capital ao longo dos últimos anos, e o que corrobora isso, a gente pode observar na planilha de fundamentos, que 36% das receitas auferidas foram originadas via ganho de capital, sendo que cerca de 10% veio do buque de fundos imobiliários. Então, desse valor, vale destacar que uma parcela é referente à liberação da inflação, que inflação retida, inflação acruada, e outra parcela também referente à compressão das taxas dos CRIs. Então, o ganho de capital é proveniente dessas três vertentes, inflação acruada, ganho de capital na compressão das taxas dos CRIs e ganho de capital nos fundos imobiliários. Então, esses pontos reforçam que a gestão ativa da Capitânia e a necessidade de ganhos extraordinários para complementar a renda do fundo. Com o quarto ponto de atenção, a gente pode citar que o fundo possui apenas meio centavo por cota de reservas acumuladas, embora ainda tenha dois centavos por cota de inflação retida, o que corrobora essa necessidade de realizar compras e vendas para destravar a inflação e majorar o rendimento, como a gestão tem feito. O quinto ponto de atenção diz respeito à posição em caixa de apenas 1 milhão e 200 mil, quase 0%, 0,004% do patrimônio líquido. Então, é importante que a gestão tenha uma parcela em caixa para eventualidades, algum custo adicional ali que não foi previsto, enfim. Mas, lembrando que isso nunca foi um problema para a Capitânia, porque ela sempre foi bastante ativa. É só observar os últimos movimentos nos últimos meses desse ano. Tem meses que ela negociou cerca de 800 milhões no book de CRIs. Então, ela conseguiria destravar esse valor se fosse necessário para realizar algum tipo de movimentação do fundo, tá? E como sexto ponto de atenção, a gente pode pontuar aqui no book de fundos imobiliários, existe um prejuízo de 11 centavos por cota. Então, não faz muito sentido nesse momento fazer reciclagem nesse book, a não ser posições específicas que o fundo possua ganho de capital para ser destravado, como foi no último mês que eles venderam quase 10 milhões de TRXF, que liberou um ganho de capital expressivo aí ao CPTS. Como sete pontos de atenção, vai lembrar que o book de fundos imobiliários é voltado a tijolos, os quais possuem potencial de valorização, porém, dentro de uma estratégia de ativismo, gestão ativa, são ativos mais específicos. Como eu mostrei, ali são as principais posições do fundo, são nomes não ortodoxos, né? São não muito conhecidos no mercado como um todo. E, por fim, o último ponto de atenção que a gente pode trazer aqui diz respeito à ausência de um guidance de distribuição. Então, seria legal se a gestão trouxesse alguma coisa ali com bandas, né? Superior, superior, para que ela trouxesse uma previsibilidade ali aos cotistas, embora seja bastante dependente do ganho de capital, como eu pontuei, e que dificulta um pouco dessa previsibilidade para os gestores. Bom, pessoal, espero que estejam gostando desse novo quadro. Espero também que tenham gostado desse vídeo de CPTS. Peço que deixem nos comentários o ticker do fundo que gostariam que eu trouxesse numa próxima edição. Inclusive, reforço que feedbacks são sempre muito bem-vindos. Curta o vídeo e compartilhe com seus colegas investidores para que assistam a essa mensagem chegue a outras pessoas, seja levada adiante. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e compartilhe com seus colegas. Um grande abraço e compartilhe com seus colegas.